Eu acho que o candidato é o Arion, ele é o dono das suas decisões. O pai está lá, o pai está do lado dele, né? Como eu tenho lá, por exemplo, o próprio Máxim, que é o assessor dele, o pai está lá, a mãe está lá, a gente conversa com o Arion, mas as decisões são do Arion. Ele foi buscar a OPL, ele correu para o PL, ele ligou de Brasília e me perguntou, pai, você topa assumir a presidência do PL? Eu falei, claro, meu filho, isso é para ajudar, eu vou te ajudar. Então, esse meu filho Arion é uma coisa importante, eu tenho carinho pelo meu filho fora do comum. E nessa linha de pensamento, a gente sabe que o senhor é um pai carinhoso e tem um amor muito imensurável pelo filho. Uma campanha política, normalmente, ela remete a agressões, a ofensas, a quebra de relacionamentos, às vezes até por questões bobas que a política traz. O senhor está preparado para enfrentar isso tudo na sua vida? Arion, uma vez, por favor, não me entenda mal na minha resposta, mas uma vez o pessoal, isso foi na eleição do Grilo. Quando eu estava de um lado totalmente desfavorável, o Grilo era o candidato a prefeito e a orientação dada pelo outro lado, que era o Edson Vazen, na verdade, foi cuidem do Oscar. E eu peço que eles cuidem de mim de novo, porque eu não vou brincar com absolutamente nada. Agora, o meu filho agora é um candidato, o Arion é um candidato, eu vou tratá-lo como candidato. Se eu começar a entrar no esquema de meu filho, eu vou acabar perdendo a tranquilidade da eleição. A gente já teve problemas, já teve memes do Arion, coisa que eu valha. Eu sempre dou risada com memes, o que eu não gosto é de bandidagem, eu gosto de que façam as coisas corretas. Eu estou preparado, nós temos um grupo jurídico forte, nós vamos trabalhar em cima de tudo isso.